Um lugar ideal, como um sinal do teu amor, o azul do céu onde sei que nunca vou chegar. Ah, como eu acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e me encontrar no encanto do seu lugar. Meu coração, o azul do céu, o limite de vislumbrar o nosso sonho. Ah, como eu acredito que o teu mundo é infinito, um azul impossível de alcançar amor. Farrapos de nuvens que pairam devagarinho brincam no horizonte, indiferentes a qualquer sonhar. Meu sonhar, seu sonhar. Nossos sonhos, desejos, nosso amor, nossa paixão são como a noite que cai no teu olhar. O azul do céu onde eu acho que nunca vou chegar. Ah, como eu acredito que os teus olhos, quero me perder neles, são infinitos e me encontrar no teu mundo e alcançar o seu amor. Alcançar o azul do céu da sua boca e transcender o amor da beleza angelical do seu corpo elegante, lindo, uma figura escultural, cabelos penteados ou não, com carinho, que caem sobre seus ombros como brilhantes de puro linho. Te amo tanto. Você, meu amor, foi feito de amor, como pinceladas feitas pelo mais puro autor da verdadeira poesia do amor. Seus olhos cintilantes como estrelas e uma boca de traços delineados por lábios carnudos sensuais que discretamente maquiam a vida e se tornam lacivamente rosados. Ah, te quero tanto. Busco suas curvas perfeitas que se erguem graciosamente em minha direção. Sobre o macio e cálido ventre da pele alva, fina e aveludada, sua cintura flexível e delicada, que anseia ser fortemente enlaçada por meus braços firmes e por minhas mãos ousadas que deslizam pela curvatura do seu corpo. harmoniosamente alvo, harmoniosamente alçadas ao alcance de minhas mãos que vão maniando tentadoras. Ah, nádegas não sacudirem ritmo sensual proporcionando, ah, meu bem, os movimentos felinos de fêmea e a graça provocante. Com você, firme, ereta, macia, ah, sensível no íntimo do seu desejo, arrebatado desejo. Quero entrar em uma gruta com a porta por onde se entrega aos impulsos do prazer carnal. O vestuário de requintado gosto, corte elegante, atraente, cobre-se seu corpo monumental e suas delícias de mulher, bela, fatal, transcendente ao amor, o amor carnal. Gosto de te ver assim, mulher, minha, minha mulher, sem fim, mulher insinuante, mística, você é um delicado poema de amor. Gosto de tua pele alva, ah, contraste harmonioso do nosso amor. Aos teus olhos, brilho total de todas as cores, despejando entre um arco-íris sobre mim, desmanchando, me vou, aos poucos, flertando com o desejo de amar-te mais um pouco, ser outono, mesmo em primavera, te aquecer no inverno, ah, como música invadindo seu secreto relicário raro porta-joias, sua joia é o meu desejo, ah, que me leva ao paraíso de um momento e outro momento mais, nessas estradas, nas curvas desse mar de amor, saliva, desejo, na loucura molhada do secreto desejo que quero saborear. Sim, preciso saborear os fios emaranhados de seu cabelo em minha mão, que eu puxo às vezes, mas com carinho. gosto de pensar em você, querer você que mexe tanto com as minhas lembranças, batendo no teu feromônio, achando-me um coitado, jogado aos seus pés, querendo você, mais um pouquinho e cada vez mais, meu amor, meu lugar ideal, um sinal do teu amor, do céu azul, que me encanta, me faz chegar onde nunca antes cheguei, no ápice do desejo, do eterno, anseio que derramo sobre você, dentro de ti, todo o meu amor que acredito, é infinito, aos nossos olhos, ao nosso prazer, que me perco, e me encontro, e acredito, no nosso mundo, infinito de paixão, ah, sou um farrapo de homem, depois de um amor, que me deixa, sonolento, mole, naquele sono gostoso, me encontro, e vivo, não um pesadelo, mas o mais doce sonho de te amar, de viver o desejo, de saborear, e me deliciar, sob seu corpo, com você em meus braços, ouso sonhar, me entregar, você a mim, se entregando também, sentindo você, eu em você, dentro de ti, enlouquecendo, alucinando, toques, suaves, sensuais, transformando os momentos, em sonhos, gemidos e gritos, alucinantes, constantes, levando você, a loucura, do nosso amor, na doçura, que a vida, nos proporciona, que as minhas mãos, podem levar a você, todo calor, quente, como seu corpo, em chamas, seus olhos, e os meus, cheios de amor, tão clara, como minha voz, é o meu desejo, puro, como seu amor, num toque de amor e paixão, vem amor, seu corpo é meu, meu desejo, é seu, vem, adormeça em meus braços, amanheça ao meu lado, vem amor, vem, vem me amar, amém. Amém.